Música Fala amigos do São Felipe FM, estamos aqui com o atleta Matheus Ele aqui no ano passado também fez parte do elenco da seleção de São Felipe Está compondo essa nova geração de atletas, está chegando aí para a nova formação para o time aí em 2016 Vamos falar aí do desempenho desse novo grupo, né? Nesse jogo amistoso aqui na cidade de Conceição da Almeida Boa noite Matheus Boa noite, quero agradecer aí a nossa equipe que te fez o meu trabalho Espero que a gente venha treinar mais um pouco para poder juntar a equipe para fazer uma boa campanha Para os campeonatos que podem aparecer aí, é isso aí O que você achou do desempenho do time hoje nesse jogo amistoso? Rapaz, eu achei o time compacto, o time perfeito, mas falta mais um pouco de posicionamento Que está errando, está pegando muito, trabalhar mais um pouco de físico, é isso Do seu potencial técnico e físico do ano de 2014 O especialista de 2015, você acha que evoluiu mais, Matheus? Rapaz, tem um pouquinho, né? Estou buscando mais um pouco aí para poder chegar a uma equipe melhor É isso aí Qual a mensagem que você vai deixar para a população aí Desportistas do nosso município, que gostam, que amam esportes Principalmente o futebol, né? E tem esse anseio para o ano de 2016, né? Quem sabe a conquista interna municipal É, eu quero que acredite no futebol aí, né? Que te vem buscando um pouco mais de esporte e lazer Só isso